A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 2018 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! Tchau! Tchau!